Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. A gente começa hoje com o espetáculo Intimidade Indecente, com Eliane Giardini e Marcos Caruso. A peça conta a história de um casal na faixa dos 60 anos, que depois de décadas juntos, decide se separar. A direção é de Guilherme Leme Garcia e o roteiro é de Leila Assunção. A atração acontece até o dia 5 de junho. Então anota aí na sua agenda, de quinta a domingo, no Teatro das Quatro, e o endereço está na sua tela. A próxima atração da Agenda é o musical Céu Estrelado, que faz um passeio pelo Brasil e o Cancioneiro Popular Nacional. Estão nos teus braços como se fosse Deus menino. São tantores e serias de mim. O espetáculo resgata músicas que fazem parte da nossa memória afetiva, em uma história que reflete as relações familiares e a responsabilidade social. A direção é de João Fonseca e Vinícius Arneiro e o roteiro de Carla Faúr. A temporada vai até 5 de junho. Anota aí. Quinta a sábado às 7 da noite e domingo às 6 da noite. Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. E o endereço está na sua tela. Outra dica boa que acontece também no Centro Cultural Banco do Brasil é a exposição Marc Chagall, Sonho de Amor. A mostra apresenta a trajetória do pintor Marc Chagall, que marcou a arte nos séculos XIX e XX. São mais de 180 obras entre pinturas, aquarelas e gravuras, produzida entre 1922 e 1981. A curadoria é de Dolores Duran Ucar. A mostra vai até o dia 6 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil, e é de graça. E para quem gosta de música, não pode perder o espetáculo Flores Astrais. Um tributo aos secos e molhados. Os artistas Danilo Fianni, Mário Vitor, Luiz Lopes, Alan James e Rick Franer não pouparam esforços para reproduzir a revolucionária fase do grupo que virou a música brasileira de cabeça para baixo e inovou com o gestual insinuante de Neymato Grosso. A atração acontece neste sábado, 4 de junho, às 7 e meia da noite, no Teatro Rival Refiro. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. Música 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 Música